Música A palestra chama Matando, ou quase, porque eu também ainda tenho alguns para matar lá em casa Unicode, Decode ou Encode Errors no Python 2 No Python 3 eu não aprendi a fazer isso ainda não Achei que não ia ter esse tipo de problema, mas continua tendo Só que são só diferentes O fato é que problemas com Unicode acontecem em outras linguagens de programação também Todas elas que suportam Unicode Não é o caso de Ruby, então esse tipo de erro não acontece lá Para acabar com os erros, ou quase acabar com os erros É necessário primeiro compreender o funcionamento dos sistemas Unicode Uma coisa que você tem que entender é que Unicode é um catálogo Com todos os símbolos criados pela humanidade Eles não conseguiram catálogar todos ainda, mas a ideia é essa Logo logo eu acredito que vão ter lá pinturas rupestres, coisas desse tipo Cadastradas no catálogo do Unicode Então esse catálogo não para de crescer e ele pode crescer indefinidamente Porque a única coisa que ele faz é associar, o Unicode é só uma abstração A única coisa que ele faz é associar um código numérico a cada um desses símbolos Um código numérico de tamanho indeterminado Vão acrescentando mais, óbvio que tem uma certa organização Eles categorizam os símbolos e fazem grupos numéricos para Esse tipo de símbolo aqui vai de tanto até tanto, de tanto até tanto Mas não precisam necessariamente definir todos Acontece que computadores não são abstratos, computadores são reais Então é necessário que toda vez que a gente precise representar um símbolo Unicode De alguma forma num computador Nós precisamos utilizar o que a gente chama de codificação Ou em inglês o encoding, conhecido como encoding E é aí que a brincadeira começa a ficar legal Ou não Existem vários tipos de codificações definidas por N institutos de padronização no mundo todo E aí tem aquela história de que toda vez que Existem vários padrões Eles criam mais um para padronizar todos eles Certo? O padrão que o Python utiliza internamente Para representar o código Unicode É derivado do UCS No momento que você compila seu CPython Você escolhe se você quer usar o UCS4 ou o UCS8 Se não me engano 2 ou 4, exato Fora isso daí Dentro da biblioteca padrão do Python Existe um módulo Codex Com todas as outras codificações existentes no mundo Até aquelas que ninguém usa mais Então a ideia básica é essa daqui Você tem um objeto do tipo Unicode Unicode que é abstrato É uma representação abstrata De um valor numérico Que representa um símbolo Ok? E aí para você Gravar isso em disco Enviar pela rede Mandar para uma página Responder um HTTP Risk Quest e tal Você precisa obrigatoriamente converter Tornar essa abstração real E a forma de você tornar essa abstração real É através do Encode Do método Encode O método Encode recebe como parâmetro Qual codificação você vai utilizar O processo inverso também é verdadeiro Sempre que você recebe um request Da internet Você vai receber esse request codificado Uma string codificada Real E você tem que decodificar esse string Com o codec Adequado Para poder voltar a ter um Unicode Novamente Tá? Até aí tudo simples Tudo fácil O problema é que Unicode é complicado Codificações são complicadas Python mais Unicode mais codificações São o caos Por quê? Porque adivinhar uma codificação É um exercício quase que impossível Tá? E existem browsers, navegadores Ou HTTP requests Que simplesmente não enviam Qual a codificação que está sendo usada Naquela informação Drivers de rede Protocolos de rede Enfim, outras coisas Existem algumas técnicas Para tentar descobrir isso daí Entre elas está a tentativa e erro Que é a mais utilizada Você vai a try E decodifica com um Se der erro e tal Ela não é infalível Porque existem símbolos De uma codificação Que podem ser decodificadas Com outra Tá? A técnica do bom Para você detectar Sobre o Qual tipo de Unicode Está sendo usado Accept char set Quando vem da web Você recebe isso daí No cabeçalho Na request E é isso aí Acabou o meu tempo Então pessoal Vamos falar tudo sempre A gente vai A gente vai acender Entra aí Não, você entra É um negocinho Que o pessoal do Discuse Enredou Para ajudar É um negocinho Está ligado Foi? Foi? Seguinte, para a gente conseguir usar o centro, você tem que instalar ele e subir isso aqui. A partir do momento, só isso aí, começa a detectar qualquer erro. Se tiver rodando o seu jango, se der algum pau, ele loga. E a aplicação, embaixo. Isso vai gerar... Logs como... Ah, peraí. Então eu tenho... É o centro. Por exemplo, esse... É o centro que eu criei, vai dar o trabalho do modelo. Tem da área do erro. E aqui no centro tem o erro do modelo do palhado. Esse erro, ele vai gerar toda a exceção. A hora... Quanto mais acontecer, ele vai fazer uma história para você. E... Todo o método que você estiver guardando. Então você consegue gerar, ver o histórico do erro que você teve. É... É o horário que o... Isso é bom para... Por exemplo... Isso foi para viajar. Na segunda edição, não tem o controle do sistema. Fora o... Os épocos normais, que você vai ver. E... Os épocos que você vai ter uma aplicação no Chrome, por exemplo. Então essa aplicação... Ela vai, por exemplo... Ela funcionou. Aparentemente. Mas aqui você vê que eu... Eu preciso levar alguns épocos que... Minha aplicação não deu. É porque... Estava no Chrome. Eu não sei como deu. Mas o centro estiloga isso. E... Para finalizar o basicão... Você também consegue guardar dados adicionais na sua rede. Sou eu. É... A minha rede ali. E aqui... Vocês podem ver que eu tentei... Pegar alguma coisa e verei um dado adicional que foi... O alvo do meu modelo. Nessa aula de coisa, eu tentei pegar um modelo que existia. Então, a ideia do centro, nessa história, é que você pode... Você vai refletir tudo lá e... Sempre no sistema. É bom. Simplesmente. É bom. 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 Eu vou falar um pouco do Moin2. É. A gente está fazendo um projeto lá que a gente teve que escolher um... E a gente ia cooptando pelo Moin. Eu vou falar um pouco como está o processo do Moin2 e chamar a galera aí para contribuir. Bom, todo mundo sabe que o Moin1 não é aquela coisa mais divertida de fazer deploy, instalar para quem faz manutenção, e nem de fazer plugin. Então o pessoal está tentando buscar fazer uma nova versão aí, reescrevendo praticamente tudo, aproveitando o que tem de bom, mas buscando melhorar bastante o esquema como ele é feito. Bom, então essa apresentação aqui eu peguei do Thomas, ele vinha todos ousar, o Thomas hoje é o core developer do Moin. Então o Moin2 é bem diferente, a maioria está sendo reescrita, eles estão fazendo um grande redesign de todo o código. Ele agora está usando o Jinja2, que o pessoal deve conhecer, ele é parecido com o Plone, com o Plone, desculpa, com o Django. Eles estão reescrevendo a maioria das coisas, a ideia é que ele gere, e ele já faz isso só código, só HTML5, ele usa jQuery também, essas são as questões que vocês podem ver. Você tinha uma abstração no Moin1 de páginas, attachment users, agora ele unificou essa ideia, você só tem itens no Moin2, então você faz tudo através do item, e de metadados associados a eles, você consegue armazenar todos os tipos de dados. Desde os ACLs, que são os access controlistas, histórico e etc, ele faz tudo isso numa abstração unificada aí no meio do item. A parte de storage do Moin2 também foi reescrita, antes você tinha um storage que era completamente confuso, agora ele reescreveu, e fez de forma que você pode, inclusive, escolher qual storage você vai usar. Então você pode usar um SQLAlk, você pode usar um esquema baseado no file system, e ele tem um sistema de indexação separado do storage que você está usando. Então ele está usando o Ush para fazer a indexação e recuperar todo esse conteúdo, a parte do storage que você escolher. Eu achei essa abordagem bem flexível aí, e acho que está bem interessante. Isso já está implementado no Moin2, inclusive. O Moin2 ainda não está nem em alfa, mas ele já está bastante adiantado, já dá para instalar, rodar e ver como ele está funcionando. Você pode montar também os backends e coisas desse tipo em lugares separados, então você pode montar o storage de usuários em um lugar, montar o storage de itens em outros, fazer coisas desse tipo, ele está bem flexível para esse tipo de coisa. No Moin1 você tinha uma separação aí da interface do usuário, agora ele buscou unificar e fazer uma interface do usuário mais poderosa. Então, hoje você tem essa ideia de, e tudo são itens, que facilita bastante também a manipulação e a abstração para o usuário poder usar. Antes você tinha um parcer no formato, agora você tem no Moin2 a ideia de converta, que eu acho bem interessante. Você pode ter no Moin várias sintaxes no mesmo wiki, então você pode ter um item que é RST, você pode ter outro que é crioli, outro que é media wiki, outro que é até HTML. Ele pega, armazena isso e na hora de mostrar ele converte tudo isso para um DOM e depois transforma em HTML5. Então é um processo bastante interessante, dá para você usar várias sintaxes no mesmo wiki, e dá para você usar ele como um ENGLE bem poderoso. Então, ali alguns formatos, o TalkBook também, ele também suporta. Ele faz isso usando ali o Emerald Trigger. Bom, aqui ele está falando um pouco, o Moin2 está usando também o framework Flask, com base. Então, basicamente é o Tindia 2, o Flask, e no storage você pode usar o SQL Alchem, você pode usar vários outros backends. Você pode usar um backend file system que eles estão desenvolvendo também. Eu passei a apresentação meio rápida, porque mais do que falar aqui do Moin em si, nós estamos no esforço de trazer o Thomas, que é o core developer do Moin, aqui para o Brasil, para fazer um sprint com ele e tentar ir até o fim do ano ainda ter uma versão estável do Moin2. Então, eu queria convidar a galera que estiver interessado em participar do sprint, para dar um gás, para a gente ter um nick bom, estável, totalmente pure Python aí, para até o fim do ano, e que gera html5, todas as coisas que eu falei, que quiser se ajudar nesse esforço, nós vamos estar aí fazendo esse sprint a partir mais ou menos do dia 20, 25. Então, quem estiver a fim de contribuir com o projeto aí, o Moin, para que ele fique bem melhor como vai ficar, o pessoal vem falar comigo aí, eu devo estar postando na lista também alguma coisa e chamando a galera que quiser participar. É só isso, galera. Eu vou instalar o WebPy aqui em modo de terminal, né? E essa nova feature chama-se WebPy Grid e tem uma coisa chamada WebPy Smart Queries, né? Então, é para facilitar a criação de interface admin. Como é que funciona? Então, eu vou editar aqui um arquivo, que é o model, né? Tem uma aplicação demo aqui. Models... Então, isso aqui é um model básico do WebPy, que é só um objeto aqui, uma entidade person, tem alguns fields aqui definidos, com validação, etc. aqui, e uns códigos de representação. Então, digamos que isso aqui é uma tabela em qualquer backend de banco de dados aí, Mongo, SQL, Oracle... Agora, eu vou... Aqui no terminal, eu posso fazer a inspeção dessas tabelas, né? Então, db.tml, quais são as tabelas que eu tenho lá. Person.fields, os campos que eu acabei de definir naquele model. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, pegar o objeto person e inserir um novo registro lá. Ele insere e me retorna o id e aí eu dou aqui commit, eu vou back e assim por diante. Enfim, aí eu vou criar um controller, né? Pra quem não sabe, no WebPy, controller é o mesmo conceito que no Django, é view, né? Então, é só o nome que é diferente. Então, deixa eu editar aqui o controller. Educations, view... Então, eu tenho um controller aqui que chama people.py e eu só tenho uma action, que é a index. Dentro dessa index, eu tô retornando ali sql form grid, tá? Essa aqui é a feature que a gente chama de grid e eu passo uma query. Eu quero todas as pessoas com id maior que zero. User signature é se eu vou usar ou não a autenticação do usuário, tá? Feito só isso daqui, ele vai me retornar... Assim que eu chamar o ml de lá... Na hora que eu chamar o ml, naquela action, ele já me retorna uma grid pronta. Então, a grid tá pronta aqui. Tá lá. Então, a grid já tem algumas representações de booleano e alguns widgets. Você pode customizar tudo, escolher como você vai apresentar. Você pode escolher até se você vai usar de query UI, se você vai usar o Twitter Bootstrap, como padrão, pra fazer o layout dessa grid, né? Então, a grid o que ela te dá? Opção de visualizar o registro e um formulário pra você editar esse registro já pronto aqui. Tá com uma linha de código na action. Então, aqui você já tem controle, por exemplo, pra fazer upload, né? Vou colocar uma foto qualquer aqui. Pra vocês verem como é que funciona. Ele validou o e-mail. Não deixa entrar um e-mail que não seja válido. Aqui eu defini o validador. Então, aqui, por exemplo, eu adicionei uma imagem lá. Ele já me traz a representação dessa imagem aqui dentro da própria grid, certo? E aqui você pode customizar também, tem um negócio chamado Smart Grid, que se você tiver a tabela com várias referências a outras, ele já vai criando links aqui pras tabelas que fazem referência a Foreign Key ou Primer Key com essa tabela aqui. Então, com poucas linhas de código, você cria uma interface admin. E essa interface admin tem a Smart Query, que é esse campo aqui de formulário, que ou utiliza o push também pra você conseguir criar, plugar ele, criar um text search no seu backend de banco de dados. E tem uma interface própria também. Então, eu posso fazer isso aqui. Eu só tenho um registro aqui, né? Mas o exemplo é isso aqui. Eu faço assim, ó. Name contains b and email starts with... Aí você pode customizar essas palavras-chave também, né? Starts with ro. Aí você faz o search e ele retorna... É que minha query aqui deu errado. Ah, contém. Então, ele retornou um registro. Se eu procurar o outro aqui... Certo? Então, essa daqui até deu tempo de falar mais rápido. Mas essa aqui é a ideia. Então, nesse Smart Query aqui, você consegue colocar... Por enquanto, vai funcionar com o push ou com esse default. Aí você customiza quais são as palavras-chave que você vai usar. E a intenção é que você crie interface administrativa pra seu banco de dados, até pra sua aplicação, de uma forma rápida e altamente customizável. Beleza? Era isso. Um negócio mais simples aqui é como ensinar Python pra quem não é nem da computação, né? Então, por exemplo, engenharias mecânicas e engenharia, aquelas coisas que não são da computação. Então, a primeira coisa que eu faço, né? É o que? Ensinar funções. Então, a primeira coisa é função. Então, toda aquela história de entrada, execução, saída. Entrada são parâmetros de função. A primeira coisa é função. Então, o que que dá pra fazer com isso? Ali vai ser teste, né? Teste, doc test, usando doc test, né? Então, o que que eles fazem? Trabalham com... Vai ter um arquivo com funções. Eles vão escrever as funções em relação aos códigos, aos trabalhos, às listas que eles têm, né? Além disso, o arquivo de teste que eles não precisam saber o que tem ali dentro, mas executar python.teste.py ali, beleza, vai executar os testes e o principal que seria um arquivo main em que vai executar. Então, seria uma visão de usuário e uma visão de quem está desenvolvendo, né? Então, depois de funções, daí vem aquela coisa de sequencial e expressões e depois condições e tudo mais. Além disso, tem uma outra ferramenta aqui, o Marcel falou do IPython ontem. Tem essa ferramenta aqui que morreu em 2010, no ano passado. Ela se chama Reinteract. É uma dificuldade que eu tenho quando vou explicar alguma coisa rápida com o IPython assim. Fazer uma função e depois eu tenho que refazer ela, colocando o cursor lá pra cima, pra reescrever toda a função de novo e aquele negócio se torna cansativo. Aí eu achei o Reinteract, que é uma forma bem legal de mostrar isso. Então, ó, um exemplo. Eu já tenho o resultado da função aqui. Então, lá em cima do código eu posso ir modificando ela. E ele já faz e refaz ali a coisa na hora. Ele vai refazendo a função totalmente diferente. Então, aqui é uma função fatorial, o devolve fatorial. E ele vai dando todas, tudo, né? O resultado ali, ele refaz o código, ele releou o código e tudo tá na hora ali. E eu posso ir modificando e mostrando as diferenças no código sem ficar refazendo a função toda hora ali no IPython. E ele já integra isso pra mim, que nem tá no novo IPython aí que foi mostrado. Bom, foi bem rápido, é só isso. Obrigado. Pessoal, essa apresentação aqui é sobre uma coisa que pediram esse ano de novo. Essa apresentação já é a terceira vez que eu faço ela. A primeira vez que eu fiz foi em 2007, mas eu tomei adiantando. Enfim, por que dá essa apresentação? Porque acontece de vez em quando a gente tá conversando com o pessoal por aí e alguém não sabe o que raiz é o Monty Python. Monty Python? É, alguém não sabe o que é Monty Python. Não precisa ter vergonha. O objetivo disso aqui é só pra dar uma apresentaçãozinha e guiar vocês. Monty Python é uma trupe de comédia inglesa, eles são os Beatles da comédia. E é pras pessoas conhecerem pra fazer mais citações na documentação do código. Por que que é essa palestra de novo esse ano? Na primeira vez que eu apresentei isso aqui foi em 2009. Foi o vídeo de uma lightning talk. Foi a única lightning talk que passou de 5 minutos. Eu consegui hackear a lightning talk. No ano passado eu e o Roberto fizemos uma apresentação, uma sketch, que foi o Argumento Clínico lá em Curitiba. E esse ano a gente ficou pensando, como é que a gente vai superar isso? Todo mundo tava perguntando, vai ter sketch esse ano no lightning talk? Vai ter sketch esse ano no lightning talk? E daí esse ano a gente... Ué, o que é isso? Não esperava uma inquisição espanhola aqui. Ninguém espera a inquisição espanhola! A nossa arma principal em Python é clareza e legibilidade. Clareza e legibilidade, nossas duas principais armas. E concisão. Clareza, legibilidade e concisão. Três armas. E a devoção ao Guido Van Rossum também. Quatro. Vamos começar de novo. Por favor. Como eu ia dizendo, eu não esperava uma inquisição espanhola. Ninguém espera a inquisição espanhola! Nós temos várias armas em Python. Clareza, legibilidade, concisão, velocidade. E essas roupas vermelhas maravilhosas. Caramba! Mais uma vez, por favor. Eu não esperava a inquisição espanhola. Ninguém espera a inquisição espanhola. As armas... As nossas armas são eficiência, blá, 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 blá. Vamos, por favor, cardeal. Leia as acusações. O senhor está sendo acusado de heresia em alto grau. Por programar em basic, javascript, fortran, java e php. Como você se declara? Estou com a consciência limpa. Doido. Eu sou... Ha! 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 Vamos mudar a sua ideia. Cardeal... Traga o prão. Ha! 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 Cardeal... Vamos torturá-lo com... O... Pearl! Como você se declara? Ah, muito lindo, mas eu ainda sou inocente. Impossível. Cardeais, tragam... O... Ruby. Ha! 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 Confesse! Confesse! Ha! Ha! Estou muito Rickster, mas ainda sou inocente. Ha! Ha! Vamos ter que partir pra ela mais pesada. Cadeais, tragam... O Java! O Java! O Java! Meu Deus! Ha! 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 Meu Deus! Java! Não era esse Java. Não era esse Java. Não, isso não adianta nada. Vamos ter que levá-lo para a masmorra. Vamos, Cadeais! Ha! 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 Clogue com as dicas! Obrigado. Aplausos. Aplausos. Essa aqui é a implementação do nosso bot para monitoramento do servidor. Esse é um código que alguém que queira fazer esse monitoramento vai precisar implementar. A gente fez uma classe Apache Log. E basicamente ela tem que extrair a data de uma linha. Extrair se é uma linha de informação ou de erro. E a mensagem dessa linha. Embaixo a gente fez uma classe Uptime. Que é só um get status que pega o Uptime da máquina. Na sequência ali embaixo a gente instancia duas vezes o log. A gente coloca aqui logs que a gente quer monitorar na máquina. O log de erro do Apache, erro. E o log de acesso do Apache, access. Na sequência a gente instancia o bot com login e senha ali do servidor. A gente associa o status ali ao Uptime e roda o bot. Bruno, roda aí o bot. Isso está no nosso servidor lá, o servidor de desenvolvimento do Hacklab. Está aí que, aliás, quem tiver um laptop aí com conexão. Ficou online o servidor. Quem tiver um laptop com conexão, prepara que daqui a pouco a gente vai todo mundo dar carga no nosso servidor aí. Vocês podem ver aí que apareceu uma mensagem. Quando a gente tinha uma mensagem de erro no log do servidor, ele imediatamente apareceu no status. Bruno, vai abrir uma mensagenzinha aí. Está com a mensagem que você consegue jogar lá para a gente ver. E você pode conversar com o servidor, né? É isso que a gente vai fazer agora. Assim que a gente conseguir abrir uma janelinha para conversar, porque ela está aqui. Ok? Dá um clear aí. Não, escreve aí. Clear, enter. Ok, clear, voltou o status aí do servidor. Verdinho, está ali o Uptime aparecendo. Vocês podem ver sempre. Vai lá no navegador e acessa aquela coisa PHP lá que a gente fez, que só serve para dar um erro no servidor. É, de verdade, de verdade. Isso aí é o erro.php. Dá o erro.php aí. Roda. Ok, vai lá. Aí, parcer error, imediatamente syntax error apareceu no log. Aí você pode ir lá e investigar o log do servidor. Ah, outra coisa. Abre aí e dá aí um show access. É, o show error. Show error. Show error. Isso aí. Nisso, todas as novas mensagens, a gente está vendo o log aqui, todas as novas mensagens que aparecerem no log vão aparecer aqui nessa janela. Certo? Então, se você for lá agora e der mais um erro, a gente vai ver mais mensagens aí. Ok, já está lá mandando, né? Dá um clear aí de novo só para ficar verde. Ah, stop. Sim, se der um stop a gente para de ver os logs. Então, esse é o software que a gente fez aí. O código ainda não está disponível porque falta um nome para esse projeto. E aí a gente fala, e aí? Como é que a gente vai disponibilizar? Onde a gente vai colocar? Não sei, falta um nome. O código está todo pronto para um release. E se vocês quiserem ver o load aí subir, vocês podem agora causar carga no nosso servidor com o endereço que o Bruno vai colocar aí para vocês. Só que em vez de erro PHP, é load PHP. Coloca aí o load PHP. E se vocês quiserem todo mundo sair para ver esse load subir ali no status, também é interessante aí. Zahia.hacklago.com.br Barra load PHP. Zahia com H. É, Zahia com H. Que, aliás, é um restaurante muito bom lá em Brasília. Se alguém estiver em Brasília aí, é da minha irmã o restaurante. É um restaurante árabe. Vocês estão convidados para experimentar. Já está em um. Já está todo mundo acessando aí. Já está. Load em três aí, ó. Já está lá. Load em sete. Então é isso aí. Vocês podem monitorar o servidor. A gente fez meio que no esquema de... A ideia é ficar fazendo plugins para isso, né? Então criar plugins ali do uptime. Então você conseguir, ah, o load está em três, muda para vermelho. Alguma coisa assim. A ideia é o negócio de ficar super extensível para você conseguir monitorar qualquer tipo de servidor. Não sei quem viu a outra Latina Talk do Asa sobre isso, quando era fechado ainda, ó. A ideia é que isso fique em servidores que estão atrás de um monte de NAT, assim. Para você conseguir acessar eles. Era esse o propósito original. Acabou o meu tempo. Obrigado. Boa noite, boa tarde. Eu sou o Humberto Diógenes e eu vou falar do... Resolvi falar do Python Challenge. Eu sei que muita gente... Vamos lá. Quem já conhece o Python Challenge? Levanta o braço. É. Tem uma galera que conhece, mas a maioria não conhece. Então vale a pena falar. O Python Challenge já é meio antigo, mas é um site bem bacana. Assim, é um site de desafios em Python, certo? E é uma coisa um pouco antiga, mas eu sei que muita gente não conhece. É um lance bem divertido. E eu resolvi falar do Python Challenge também como forma de homenagear o Dornelis, né? Porque ele era totalmente viciado em Python Challenge. E ano passado, se eu não me engano, ele também falou, fez uma Latina Talk sobre o Python Challenge. A gente citou em algum momento na Python Brasil do ano passado. Então eu resolvi fazer essa pequena homenagem aí, falando isso aí e passando para o pessoal que não conhece também. O Python Challenge já é o site de desafio. Então você entra aqui e você tem aqui, click here to get challenge. E quando você clica, eu não vou clicar porque eu não estou confiando na internet. Faz enquanto que eu cliquei e vim para cá. Pronto, essa é outra página. Certo? E aí ele abre. Você vê aqui, você está no nível zero. Ele tem uma tela aqui com alguma coisa e uma dica. Tente mudar a URL. Você tem a URL aqui com PC, barra def, barra zero. Um, dois, três, oito aqui na tela. E se você prestar atenção no detalhe, dois, três, oito tem um pequeno offset aí. E aí você imagina como é que você consegue mudar essa URL. Como é que você pode passar de fase, eu não vou entregar, mas vocês podem brincar e testar. E já é o nível zero. E o legal do Python Challenge é porque é uma forma excelente de você aprender Python e aprender coisas do Python que não são dia a dia, que você não vai estar usando para trabalhar, mas que podem ser úteis lá na frente para você conhecer, né? E conhecer as entranhas do Python também. Então é uma forma bem divertida. Agora eu aviso que isso vicia, tá? Usem com cuidado. Eu perdi algumas noites de sono por causa do Python Challenge, porque eu não conseguia matar o processo. Ele ficava rodando na minha cabeça, tentando resolver. Ele tem 33 níveis. Até hoje, às vezes, o pessoal cria novas, pelo jeito, faz muito tempo que eles não criam. Tem fórum para você tirar dúvidas e pedir dicas do pessoal também. E, enfim, você tem como ir pegando dicas e avançar e conseguir. É bem legal, dá para aprender muita coisa, mas cuidado para não ficarem viciados de demais, não ficarem loucos com o Python Challenge. E pronto. Sobre o Python Challenge é só isso. E eu queria aproveitar, achei bem bacana que o Erico anunciou aqui, que vai ser pá e tal. Então eu vou anunciar que eu estou entrando para o time dele também. Fiz um fórum. Pessoal, eu aprendi a programar com o Python, e hoje eu vou falar que eu acho que é o maior mito de Python usado na educação. Quem aprende a programar com o Python não sabe que é ponteiro. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu ouvi bastante na internet muita coisa sobre isso. Isso não é verdade. Porque, na verdade, referências semeiram muito a ponteiros. Eu chego lá. Você pode aprender do jeito fácil. O professor, o jeito que eu aprendi, o professor foi lá e mostrou para mim o que é uma referência. Ou você pode aprender do jeito difícil. Não é tão difícil assim, né? Se você trabalha com objetos imutáveis, hora ou outra você vai pegar coisas que você não espera, a não ser que você saiba que é a referência que a referência era. Aqui eu usei mais um minutinho, acho que todo mundo já passou por isso, né? Portanto, eu acredito que ele só não sabe o que é ponteiro se não souber que é a referência. Por essa similaridade. Como eu disse, se ele não aprender o professor, ele se barraria em coisas tão simples, então ele não conseguiria fazer, sei lá, nenhum primeiro trabalho dele em algoritmos. Se a gente for pegar mais fundo, em algoritmos, você não consegue, em praticar, você estudar algoritmos sujos de dados sem saber o que é a referência. Você não... Nem no algoritmo mesmo, mas... Você não faz nada. De outras linguagens, quando você passa por outros linguagens, a questão é meramente sem tática. Eu coloquei um asteisco ali, porque... Tem um... Ainda bem, assim, tem alguma... Sei lá, mais referência a outra coisa, mas é coisa de novo. E, para finalizar, eu semele a 70, porque são ponteiros, né? Eu perguntei, inclusive, para o Gustavo, se eu quiser perguntar para o pessoal que está aqui, que manda tudo de... das entrenhas do Python, é... se semele ponteiro. Não separe como se você vai lá e você está trabalhando com ponteiro. Se você der o ID no objeto, no tal, no tal, você vai ter o endereço da... O endereço de memória do objeto. Que é bom. Bom, é isso. Acho que é mito. Acabei com o mito. Ainda tenho 2 minutos e 30. Alguém tem alguma outra... Algum outro... Já ouviu outra história? Algum outro caso que... Seria um mito? Seria um mito de memória. Oi? Seria um mito de memória. Seria um mito de memória. Uma logra, um link. Não, só que isso você só aprende... Não, não sei. Não, é de memória dinâmica, mas... É o que eu... O ponto que eu pego, só fiz um comentário. É que, assim, o lance de aprender com o Python foi se você pega algoritmos e estruturas de dados e você aprender algoritmos e estruturas de dados. E Python, por ser sintaxe muito simples, ele possibiliza isso de uma forma muito legal. Gente, um monte de gente para perguntar. Com o Ctypes, você transforma esse... Esse número aí no ponteiro de verdade e você consegue dar segfote. Com o Ctypes, você consegue transformar esse número no ponteiro de verdade e mostrar o que acontece. Se você ainda tiver esse problema na sua faculdade, ou para quem tem problema aí na faculdade com esses mitos de Python e educação, é uma questão de sensibilidade e de reduzir a barreira de entrada. O cara que quer começar a programar, ele quer ficar batendo a cabeça na parede. Ele quer fazer o código rodar. Então, com o Python, ele consegue fazer alguma coisa em um dia. Com o C, ele tem que ler. Ele leva um mês para fazer aquela procura, ele é compilar só com uma função. Não quer dizer que ele não deve aprender outras linguagens. Quanto mais você aprende, melhor o programa que você fica. Só para terminar, eu comecei com o Python. Antes de começar com o Python, eu tentei aprender, se eu não consegui. Depois que eu aprendi Python, eu aprendi C, aprendi Java, foi um pulo, foi super tranquilo. Esse assunto dá muito assunto. Se quiserem falar depois, alguém tem mais alguma consideração. tem 54 segundos. Eu acho muito legal, se quiser conversar, queria dar uma palestra, que ele ensina com o Python. É muito interessante. Eu acho que foi a melhor coisa condição da minha vida aprender com o Python. Depois que eu fui para já, voltei para o Python, até mais uma história. Valeu. Oi, meu nome é Álvaro, sou o Turicas, e eu vim aqui para falar rapidinho da integração da WebFaction com o Fabric. E para quem não conhece, a WebFaction, antigamente, era conhecida como Python Host, e o foco realmente é em quem quer colocar online aplicações web escritas em Python. Aqui eu estou logado lá na minha conta lá, e aí quando, por exemplo, a gente roda aqui no Shell Python, a gente vê que tem o 2.4.3. porra, que merda, né? Mas, isso é por causa do CentOS, que realmente, eu acho uma merda. Mas, os caras da WebFaction são legais, olha só, se a gente, por exemplo, der um tab aqui, em Python, no comando Python, a gente vê que, na verdade, não tem só Python, tem do 2.4 até o 3.2. A gente pode usar qualquer uma dessas versões, e sempre que sai algum release novo, eles já colocam lá disponível para a gente. Rola tudo, não, SH, PIP, tudo funciona de uma boa, sem problemas, é só colocar lá, comprar lá e sair usando. Uma coisa legal também, é esse carinha aqui, que é um command line tool aqui, para interagir com a API deles, e basicamente, por aqui, você pode criar uma aplicação nova, seja ela Django, WSGI, enfim, dá para fazer um monte de coisa por aqui, listar as aplicações, os domínios, eles têm um plano básico, lá que o domínio é ilimitado, e tal, dá para você gerenciar tudo por aqui, e obviamente, esse cara aqui, ele, tem uma biblioteca lá, que é escrita em Python, esse cara, o EVF é escrito em Python, isso aqui, eu coloquei só um exemplo de ótimo, que eu mesmo fiz, para conectar lá, na API deles, vamos fazer uma IRPC, e basicamente, aqui, enfim, é muito tranquilo, criar domínios, por exemplo, aqui, criar um subdomínio, criar uma aplicação, você passa lá o tipo, ele já tem várias coisas prontas, para lá, eu quero um Django, versão e tal, com Python 2.7, pronto, ele já gerou a estrutura lá, para você, você só, manda os arquivos, e o WSA do Apache, já está pronto, e tal, dá para criar a aplicação, também, estática, ele já expõe lá, um GNX, lá, boladão, para, esses arquivos estáticos, nem passarem pelo Apache, nem nada, já é uma galera, dá para fazer umas coisas legais, e eu andei fazendo umas brincadeiras aqui, com o Ferry, para fazer o deputado de aplicação em Flask, que a Tatiana, fizemos para a palestra de hoje, sabe, porque a gente não usou o Flask, a gente refez em Django, mas aqui tem alguns exemplos, por exemplo, está resumindo, mas enfim, tem um exemplo, como é que a gente poderia fazer aqui, sei lá, aqui por exemplo, eu conecto lá, se não estiver conectado, eu pego lá o subdomínio, pego lá o nome da aplicação, eu falo que isso vai ser o nome do meu website, aqui eu tenho a minha aplicação, ela vai ficar mapeada lá para o bar, desse meu subdomínio, e obviamente a gente pode ter várias aplicações, para esses objetos diferentes ali, por enquanto, esse website só vai ter esse subdomínio, mas a gente pode ter mais, inclusive, tem pega tudo lá, asterisco.domínio, e aqui eu crio o website propriamente nisso, isso aqui basicamente eu faço aquela chamada lá, daquele arquivo em Python, que eu mostrei aqui, que chama esse cara aqui, e faz a chamada em PC aqui em cima, basicamente isso, o fabric é bem legal, para quem não viu a palestra, eu acho que, pô, é legal dar uma olhada depois dele, para automatizar essas coisas, aí que por exemplo, eu preparo lá os arquivos de configuração, e aí com pouquíssimos comandos aqui, por exemplo, sei lá, que eu listei aqui as tarefas, opa, deu algum problema aqui, ah, eu não estou no diretório, tudo bem, vamos lá, web list, aí então, o que foi de lista aqui, todas as tarefas que eu coloquei lá, e aí eu consigo rodar aqui, com uma simples linha de comandos, eu consigo fazer, criar uma aplicação, preparar tipo virtual, em vez dela, fazer, instalar todas as dependências, fazer tudo, de maneira bem simples, e obviamente, como o fabric é script em Python, eu posso importar, essas tarefas do fabric, no meu script em Python, e fazer isso automaticamente, com o fabric, sem precisar rodar da linha de comandos, rodando meu código Python, uma coisa legal também, para quem, enfim, estiver interessado, eu acho que a Effection, é um hosting bem barato, assim, você paga, sei lá, 9 dólares por mês, ganha bastante espaço, bastante tráfego, domínios limitados, e, quem quiser entrar, opa, apertei errado aqui, quem quiser entrar, esse primeiro computador, eu coloquei, o, a URL lá de afiliado, então estou afiliado também. Vou continuar então, a minha lightning talk de ontem, despretensiosamente, falando sobre o Sublime, e, vou mostrar mais alguns plugins, então, ontem eu mostrei, autocomplete, eu mostrei, Fuse Match, e, vou tentar, repassar aqui, bem rapidinho, então, por exemplo, aqui no código, da, da Lib Request, então, por exemplo, então, deixa eu passar aqui, que eu estou com o código, que está visibilitado, então, estão vendo que, que nesse, nesse módulo aqui, eu tenho uma marcação, nesse camarada aqui, nessa linha de código, então, o que que essa marcação está me dizendo? Tem um plugin, no Sublime, que chama Sublime Linter, e, esse cara, ele usa para Python, ele faz o Linter de várias linguagens, tipo JavaScript, Python, Ruby, e, nesse caso aqui, ele está fazendo um check para mim, usando PyFlakes, e ele está me dizendo aqui embaixo, acho que dá para ver, aqui embaixo, que o objeto, o módulo response, foi importado, mas não foi utilizado, isso é bacana, porque você, à medida que você está escrevendo o código, você já sabe, o que que está errado, ou o que não está, ou o que que você está deixando de usar, enfim, e, aqui do lado, você tem o Minimap, que isso aqui ajuda para caramba, principalmente, quando você está usando o Linter, então, você já vê aqui, o que que está errado, nesse tema aqui, está muito estranho, e, por exemplo, aqui embaixo, eu tenho uma inconsistência de PAP-8, então, quando você está passando aqui, esses argumentos, pela convenção, eles têm que estar juntos, e aí você consegue ver, produzir código, de forma padronizada, beleza, outro plugin que eu uso aqui, é o, é o bracket, enfim, é o Sublime Brackets, que ele faz o seguinte, está vendo essa marcação aqui, onde está o parêntese, então, nele, ele já me marca, aonde fecha esse parêntese, pô, parece bobinho, mas a hora que você está manipulando, um bloco enorme de código, é muito bacana, que você saiba, aonde ele está começando, e onde ele está terminando, então, é muito bacana, uma outra coisa interessante aqui, por exemplo, eu vou mexer aqui no código do Splinter, e isso eu vou usar o módulo do Git dele, então, eu consigo saber aqui, posso rodar os comandos do Git nele, então, por exemplo, aqui, comand, comand, não, shift comand pn, e aqui eu falo, por exemplo, git st, aqui ele me fala, quem é que foi modificado, e a mesma coisa, fuzimete, então, o git dif, e, nesse tema não deu, mas, no tema que eu estou usando, ele marca direitinho, as cores, e o interessante, é que qualquer coisa, que vocês sintam falta, basta, mexer no código, porque em Python, a API está aumentando, cada vez mais, nos releases, que estão, é direto, tem semana, que tem cinco releases, no canal beta, então, você consegue modificar, e estender, para o seu uso, então, tem bastante plugin, lá no meu GitHub, github.com.br, tem todas as minhas configurações, todos os plugins que eu uso, e, está disponível, é isso, qualquer pessoa que precisar, se eu vou mandar e ver, qualquer coisa, não, não, não é assim, custa 59 dólares, eu acho que vale a pena pagar, porque, é isso aí, eu tentei pedir, não virou, aí, acho que vale a pena pagar, 59 dólares, e funciona, é multiplataforma, todos os plugins que eu uso aqui, funcionam no Linux, funcionam no Windows, então, é muito bacana, você, por exemplo, eu estou trabalhando aqui, altero uma configuração, vou lá no Linux, dou um git pool lá, acabou, estou com as minhas últimas configurações, então, acho que vale a pena pagar, e é isso, obrigado. Oi pessoal, então, com quatro sessões de palestra relâmpago, eu não resisti a não apresentar nenhuma, e, o que eu trouxe aqui agora, é para a gente lembrar o que é Python, Python, a gente consegue fazer coisas simples, com pouquíssimo código, eu deixei o ponteiro ali, bom, então, todo mundo aqui já deve conhecer a Alibia, a coisa mais velha que tem, principalmente quando a gente passa, com o Linux a primeira vez, você tem lá, é um negócio que transforma imagens em ask-art, e a Alibia é uma coisa gigante, ela é bem mantida, tem um monte de fallbacks, um monte de coisa, mas você não precisa de tudo isso, para transformar uma imagem em texto, se eu quero, por exemplo, só pegar uma imagem, para colocar no terminal, todo o código de Python que eu preciso, é esse aqui, aqui então, tem o código usando a Python Imagine Library, ok, eu uso aqui a PIL, importa coisas que a gente gosta de usar, que estão no futuro do Python, estou usando o Python 2 aqui, e coisas que são padrão no Python 3, marco o código final, e aqui o grande X, eu ponho caracteres que vão aumentando a densidade, à medida que vão se aproximando, começa com espaço em branco, depois ponto, e esse aqui eu fui chutando, você pode, se procurar na internet, você tem até 255 caracteres, para usar 255 11 sims aqui, a Python Imagine Library, ela talvez, quem viu a palestra ontem, sabe, é a mais pythonica, das manipuladoras de imagem, você pode abrir uma imagem, e aqui eu pego, sem nem perguntar, você passa a imagem em algum parâmetro, e modifica o tamanho, para ser um tamanho, que será compatível, com a resolução do terminal de texto, eu pus aqui, 80 colunas, com 36 linhas, aí você percorre, pixel por pixel da imagem, para cada pixel, você pega o valor, que vai de 0,55, e normaliza, o comprimento da string aqui, e você põe o caractelão, e o novo print, permite você ter controle total, legal, é só colocar um caractel, eu quero colocar um caractel em um espaço, ou um caractel em um enter, e para cada linha, você muda de linha, com isso aqui, você tem, isso aqui é uma fotografia, deu dando palestra do Fisne, e você tem, mais coisas aqui, deixa eu ver, aqui esse é um ícone, é um livro, e você tem, outra imagem aqui, claro que não é toda imagem, que fica legal, alguma coisa tão simples aí, essa aqui também fica legal, então é isso aí gente, dois minutos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.